Plenário aprova projeto que pode atrair mais investimentos para o setor de tecnologia do Estado. Comissão debate gratificações e progressão na carreira em órgãos públicos e no Rio Previdência. E debate sobre o Fundo Soberano do Estado chega ao município de Volta Redonda. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A Comissão de Servidores Públicos da Lerge quer incluir os assistentes nos projetos que tratam das gratificações por qualificação e da progressão na carreira de órgãos da administração pública e do Rio Previdência. As propostas citam apenas os funcionários lotados nos cargos de especialistas. A audiência pública da comissão reuniu representantes do executivo e servidores para debater os projetos de lei e de lei complementar do presidente da casa, deputado André Siciliano. A proposta vis incentivar a produtividade, o compromisso e capacitação dos profissionais, além de melhorar os adicionais que podem ser recebidos pelos ocupantes dos cargos. Para o subsecretário estadual de políticas fiscais, a medida, além de valorizar os servidores, está dentro do plano de recuperação fiscal. O novo plano de recuperação fiscal do Estado de Janeiro não coloca o ônus em cima do servidor público. Ao contrário, a gente está buscando a saída centrada na receita, na recuperação do desenvolvimento. E houve uma preocupação dos autores aqui dessa lei de não ferir ao regime de recuperação na redação atual. Então é importante colocar que pela redação atual, isso está ressalvado no regime. Houve o cálculo de impacto, de modo então que fique em linha com os princípios que a gente está buscando defender lá. Que evidentemente, para buscar o desenvolvimento, você vai ter que ter a valorização do servidor público. Os projetos contemplam os funcionários lotados nos cargos de especialista de nível superior, incentivando recomposições de gratificação e desempenho, como adicionais de qualificação, por tempo de serviço e bonificações. Para os servidores, as medidas deveriam incluir também os assistentes do Rio Previdência. São carreiras responsáveis pelas políticas públicas do Estado e pela gestão governamental. E são fundamentais para que se tenha um governo eficiente e políticas públicas focadas no cidadão. Os assistentes previdenciários fazem parte desse tripé da gestão. Então é importante incluí-los, ressalvadas as diferenças de função e remuneração. A diferença do Rio Previdência do assistente para o especialista é um descansamento muito grande. Coisa de 60% praticamente do vencimento. É muito grande. E você pega um órgão análogo ao Rio Previdência, seria o INSS, que é federal, não chega a 40%, 30%. O Rio Previdência tem uma peculiaridade. Ele tem 2% da receita do próprio Rio Previdência para fazer a gestão de pessoal. Então qualquer alteração tem que estar inclusa e tem que ser suportada pelos dois pontos percentuais. Então é isso que o Rio Previdência precisa verificar. O conjunto dos funcionários já verificaram e demonstraram que somente 50% do fundo ficaria comprometido, não com o plano, mas com o conjunto das despesas. Mas evidentemente quem responde pela sua gestão é a presidência do Rio Previdência. Então é preciso de um documento demonstrativo. E ficar claro também que o Rio Previdência é um todo. Um todo. Logo, os assistentes têm que estar também inclusos, porque o especialista não funciona sem o assistente. O deputado Rodrigo Amorim, presidente da Comissão de Servidores Públicos da Casa, disse que vai elaborar um relatório com as sugestões colhidas na audiência. Considero muito saudável a discussão aqui hoje. Há um entendimento aqui com ampla representação do governo, a CEPLAG presente, representação do próprio Rio Previdência e da Secretaria de Fazenda. Então fica claro que as medidas apresentadas não geram impactos ao regime de recuperação, portanto são passíveis de serem discutidas e efetivamente implementadas aqui na Assembleia Legislativa. E agora é fazer um relatório do que foi apresentado aqui, levar o texto para o plenário, as discussões acontecerem no plenário, e o mais breve possível a gente poder aprovar esse PLC e o PL de fundamental importância de autoria do presidente André Ciliano. O plenário analisou o projeto que pode atrair mais investimentos para os setores de data center e economia 4.0 para o Estado. O objetivo é equiparar a tributação do ICMS com outros estados para tornar o Rio mais competitivo. Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados votaram o projeto que pode tornar o Estado do Rio mais atrativo para novos investimentos na construção de data center, uma infraestrutura da economia 4.0 que possibilita o funcionamento ininterrupto de redes de servidores capazes de processar, armazenar, receber e fornecer dados. O objetivo da proposta do presidente da Alerj, o deputado André Ciciliano, é equiparar a carga tributária do Rio aos benefícios fiscais concedidos por estados como São Paulo e Espírito Santo, para que as empresas que atuam no setor de dados desenvolvam novos negócios no Estado do Rio. Ainda de acordo com a proposta, a medida vai permitir ganho na arrecadação do ICMS, principalmente da energia elétrica devido ao funcionamento constante dos servidores e utilização em larga escala de ar-condicionado para resfriar os equipamentos, além da criação de postos de trabalho qualificados. O projeto também estabelece quais equipamentos devem ter tributação diferenciada. Foram apresentadas nove emendas à matéria, que retorna para a análise das comissões técnicas. E os parlamentares analisaram o projeto do ex-deputado Milton Rangel, que determina que estabelecimentos que comercializam medicamentos tenham um sistema de coleta de embalagens de remédios vencidos ou vazios. O local para o descarte desse material deverá ser adequado para receber essas embalagens e quem descumprir a norma poderá ser multado em torno de R$ 3.700. Essa proposta recebeu oito emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Outro projeto debatido pelos parlamentares é o que concede anistia a agentes penitenciários excluídos dos quadros entre 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2018. A medida se refere a agentes que foram punidos com atos administrativos disciplinares, mas foram absolvidos na última sentença judicial. O projeto do deputado Ratinho foi aprovado em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. E votado em primeira discussão, o projeto que propõe um regime especial de controle, fiscalização e pagamento ao contribuinte do ICMS que possui dívidas tributárias adquiridas de forma recorrente e premeditada, sem ações para quitá-las. A função do regime será impor o recolhimento do imposto de forma antecipada ou a cada operação ou prestação dos serviços. O projeto do deputado Márcio Canella recebeu sete emendas e retorna para a análise das comissões. Também aprovado o projeto que autoriza o Poder Executivo a realizar convênio com instituições públicas e privadas de ensino superior para permitir que estudantes de psicologia e de serviço social realizem estágio supervisionado em unidades prisionais e nas unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o Degase. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões. Analisado ainda o projeto da deputada Tia Ju, que cria a campanha de esclarecimento e divulgação das três diferentes colorações de bengalas longas, objetos utilizados por pessoas com deficiência visual. O termo foi estabelecido para diferenciar das bengalas curtas, usadas por pessoas com dificuldade de locomoção. A proposta recebeu oito emendas e retorna para as comissões. Muitas pessoas, muitos cidadãos, não conhecem, desconhecem essas bengalas, o que significa as cores delas. Essas bengalas vêm aí trazer a diferença do grau da deficiência visual que aquele usuário possui. E se nós tivermos essa lei aprovada, que é uma lei de divulgação e de explicação do uso das bengalas, com certeza essas pessoas serão muito melhor atendidas, assessoradas e caminharão melhor na sociedade com o apoio e a compreensão de todos os cidadãos que compõem a nossa sociedade. E o ônibus do consumidor da Alerj vai atender a população de Barra Mansa nesta sexta-feira. O veículo vai ficar estacionado na Praça da Matriz das 10 da manhã às 4 da tarde. O serviço é gratuito. A discussão sobre a regulamentação do Fundo Soberano chega essa semana ao município de Volta Redonda. O fundo será composto de recursos excedentes dos royalties e participações especiais de petróleo que devem ser investidos em infraestrutura e projetos para o desenvolvimento do Estado. Nesta quinta-feira, o presidente da Alerj se reuniu na Prefeitura de Volta Redonda com prefeitos da região, vereadores, representantes de universidades e sindicatos de diversas áreas. Entre os principais assuntos debatidos no encontro está o projeto que inclui os municípios de Barra Mansa e Volta Redonda na lei que estabelece um percentual reduzido de CMS em operações de estabelecimentos industriais com o objetivo de minimizar as desigualdades regionais. O texto foi aprovado pela Alerj, mas vetado pelo governador Cláudio Castro. Segundo o deputado André Siciliano, o plenário deve analisar o veto já na próxima semana. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.